Eu sou OG, eu sou new to the game Sim, eu quero fazer eles Ok... Mas vamos lá, né? Vamos colocar o capacete Vamos acelerar a nossa, entre aspas, né? Rayabusa Vamos fazer um gato Para ver se não tem muito movimento aí Valeu, valeu Deja entrar e deixar uma sequência Passar aí tio, valeu hein Olha o grau, não pode esquecer do grau Vamos cair aqui Vamos espetar farol né Bom, vamos lá Queria tirar um racha aqui No próximo vídeo vamos gravar aí No GTA Online Ainda estou meio noob No meio do assunto né Só que vou começar a jogar aí Ficar visto aí nós começamos a gravar Eu também estava vendo em algum site De mod no GTA Que está querendo fazer né O carro brasileiro No GTA 5 Só que ele falou que os arquivos vão ser muito pesados Queria aí que vai demorar um pouco A sair o mod Mas Ainda bem que vai ter né Imagina aí nós dando um pinhão De gol quadrado Saveiro Corsa Enfim 150 Vai começar a modificação Aí que o negócio vai ficar Da hora mesmo Bom, estou atrás aí do microfone Samsung Condensador né Ele é USB Ele é muito bom Assim a voz A maioria dos youtubers Ele grava com ele né Só que ele é caro Eu não sei quando você está trazendo ele para o canal Mas creio que será em breve Muita gente falando aí Ah Johnny Enquanto você vai mostrar o rosto É Enfim né Galera Vou mostrar sim Ainda vou aparecer Vou agradecimento Vou falar um pouco sobre o canal né Porque Fundamos assim Praticamente do nada Foi só uma diversão Estão Estamos aí hoje né Na correria Beleza Se vocês quiserem mais vídeos do Ryder Que moto No GTA San Andreas Qual mods E a gente pode fazer também vários comparativos Estamos também Variáveis modos Que nós conseguimos Durante a semana Vamos lá Pulsar print na página né Caramba A moto aqui está arregaçando 200 e alguma coisa Deve dar Quase tomamos rola Olha o corte de giro Não pode esquecer do corte né Calma aí Olha o corte Vamos pro rastro Vamos pro rastro Vamos pro rastro Aqui é grau maluco Estamos quase chegando Vamos estragar a moto Aí vocês vão falar Por que Olha o morrão Que nós vamos ter que subir Com a raia-busa Entre aspas né Mas dá pra falar Que é sim Vai Vamos dar o desconto Quer mais vídeos de motovlog Não esqueça de deixar Nos comentários Beleza Comente aí O que você achou Achou ruim Achou bom É Tem Algumas dúvidas também Pode deixar nos comentários Que nós vamos Estar dando uma olhada né Mano Olha isso A terra aqui O barro Cheio de barro Mano Eu acho que na vida real Essa moto aqui Não subiria Se subiria A moto ia cagar toda Olha aqui Só o As crateras Monstra Vamos lá Vamos conseguir subir né Olha Quase caímos aqui O opa é zigue-zague Grau Mano Erramos o lugar Beijo Aí não pode né Mano Estava distraído aqui Falando E acabo errando o caminho Quase que a gente Copelamos os bichos Mas não pode cair Tá porra Não pode cair Não pode cair Calma aí Ó mano Essa moto é forte Mano Tem uma força aí E só por Deus Né mano Tem que andar devagar Tem que andar devagar O terreno não é favorável Pra moto Ah Quero saber o torneio Não é grau mesmo É grau de novo Se quiser eu faço É de novo De novo De um fim Vamos lá Eu tava gravando Um vídeo Num GTA online Nossa mano Eu tava um cocô Eu tava nem conseguindo Fazer as missionagens de carro Eu tava perdendo Toda hora Também que eu não jogo Não jogo online né Eu jogo mais o Modo história Caramba Que terreno Zoado Esse aqui 42km Eita Matei o bichinho Coitado É onze Que bichinho Matei também Que caso Agora sim O terreno Tá melhorzinho Bom grau Tá porra Os bichos Atrapalha não Atrapalha não Abundo isso aqui Bem Barranco Se eu soubesse Que as estradas Era assim Eu tinha pegado Aquela moto De trilha Mas aquela moto De trilha Não tem velocínio Aí ficou um pouco Meio zoado Digamos assim Caramba mano Embaçado aqui Será que já lançaram O GTA V No Como é que eu ia dizer Crackeado Se você souber Não sei não Eu tava vendo Essa história Já antes Do Antes do lançamento Que já tinha Pra baixar Só não tinha um Cracke Eu não sei se já Chegou o Cracke Ainda né Porque não sabe Que eu baixo Lá no Jogos Torrente Caramba Onde não veio parar Aqui Caramba Caramba Mano A situação Tá embaçada Aqui pra nós Será que a moto É o Superman Aqui É nada Caramba Que Porque a gente Tá correndo Mandar de boa Voltamos aí Pra pista Olha que imagem Da hora Foda demais Calma que a gente Vai pra trás Toma cuidado Vamos andar devagar Vamos andar com cautela Sem pressa Falta um quilômetro Ainda Só estrada assim Aí tá embaçado Né mano Caramba Dá vontade de descer Logo com tudo E voer logo Já é Ó mano Até devagar Já é meio complicado Por causa da câmera Né Depois que as caras Câmeras lá Que Mostrasse a moto Até tá suave Até Mano Vou dar um grau Aqui ó Ó Boa Vixe Aqui não dá Aqui não dá Morou Vou subir aqui Até hoje Eu não subi Essa montanha toda Pra ver como é que é E ó lá Até corre de giro Vou acelerar aqui Que a gente é doido Aí depois que cai Morre Aí não sabe Por que né Seguindo Seguindo a serra E a ladeira Monstruosa Falta 400 metros Já estamos Quase chegando Um sacrifício Nossa é uma coisa Coitada Mostra o coral Mas a gente é corajoso O RL O RL Não deu não Não dá não Ainda bem que a gente Tá quase chegando Chegamos Ó Ó Até que fim Chegamos Nossa Falta só a gente Subir lá pra cima O que é aqui Né Tem O que é O que é Subir aqui Subir de moto Mesmo A gente é ruim Bom Vamos dar uma olhada Agora na vista E já estamos quase Finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Rapaziada Avalie o vídeo Se vocês gostaram Ou não Se inscreva no canal Para não perder os vídeos Né Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Vídeo